E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com uma série maravilhosa de Railway Empire 2 E se vocês gostam dessa série, por favor não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E agora para os seus amigos que sejam de mais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de um último episódio A gente ter feito uma mudança que a gente vai continuar, né, com essa mudança Essa mudança de padrão na estrutura das nossas linhas Que foi a criação de uma mega linha expressa que vai de Miami até o extremo norte dos Estados Unidos aqui Em Bangor, depois de Boston, lá em Massachusetts Mas o que acontece é o seguinte, tá A gente com essa linha teve uma queda drástica na arrecadação Mas isso já era esperado porque a gente escolheu todas as antigas linhas que faziam a conexão direta das cidades aqui Nova York praticamente nem sentiu isso daí Acabou de chegar em 100 mil habitantes, continuo com 60% da demanda ali atendida Agora caiu para 59, eu imagino que Nova York vai ficar aí nos 100 mil habitantes durante um tempo Eu não vou investir tanto na cidade assim Inclusive dá para ver que a nossa cidade de fato cresceu bastante, né Você vê a quantidade de casas, as ruas e o movimento Negócio bizarro, né Mas também, tá Ó, a demanda por cerveja, mercadoria importada diminuiu porque atingiu o limite do máximo de armazenamento Legal Mas o que acontece aqui mesmo, tá É que Nova York tem indústrias, muitas indústrias agora, né Uma porrada de indústria A gente já tinha a indústria de tecido Tem a indústria de vestuário E agora começou a indústria de imobília Só que a indústria de imobília também precisa da indústria de tábuas, tá Que no caso, né, a gente precisa da madeira para conseguir produzir essas tábuas e tudo mais Inclusive acabou aí de ter um leilão de fundações Cara, eu vou dar um lance, tá Eu vou dar um lance aí para ver se eu consigo comprar Provavelmente eu vou porque essa aqui é uma pesquisa das primeiras, né Que a gente tem aqui atrás E isso aqui vai baratear o custo de construção de pontes em 5% E inclusive, já temos aqui 300 de pesquisa E podemos pegar o Derwent Que é o primeiro trem de carga, tá O primeiro trem de fato de carga que a gente tem Esse trem já dá para ver que ele é bem diferente dos outros Não só pelo fato da potência de tração dele ser muito maior do que o outro Que tem maior tração, que é 20% e ser 28 A popularidade dele é um lixo O que faz sentido porque ele não é focado para agradar passageiros Diferente do Firefly, que é um trem expresso Ou seja, tem uma popularidade boa Mas sim para carregar carga, né Requisito de manutenção dele é muito baixo O que é bom pra caramba, né E a confiabilidade dele é boa, 111% A velocidade máxima dele é 30 km por hora só Porque o foco dele não é isso O foco dele é justamente carregar o máximo de carga possível Mantendo a sua velocidade e subindo em relevos acidentados Sem perder a sua tração, né Mas no caso a gente vai liberar depois o trem expresso E aí com o trem expresso e o Derwent a gente já pode começar a criar linhas exclusivas e separadas de carga e de passageiro Ou seja, a nossa costa leste vai ter a costa leste carga Que vai ser a linha de distribuição de carga pela nossa linha inteira, tá Pontos importantes Para essa linha de carga ser um sucesso e realmente ir bem O ideal vai ser a gente conectar todas as indústrias e fazendas e tudo mais que a gente tem em volta dessa linha E próximo dessa linha Na linha, tá Porque aí todas as produções em volta dessa linha férrea Vão ser jogadas na linha de distribuição E os nossos veículos de carga, né Os trens de carga vão poder pegar essas cargas e ficar distribuindo pelas cidades O próprio jogo sabe, né Distribuir as demandas e tal Todo recurso que sai da fábrica ele já tem um destino Nosso trem só vai pegar da estação e levar pra cidade Então é bem dinâmico essa parte do jogo, né Mas eu não vou fazer isso agora Porque eu já estou observando que o nosso querido rival está expandindo muito rápido Ele já chegou aqui na fazenda de milho aqui em Atlanta Já chegou em Atlanta Que eu nem queria deixar ele chegar em Atlanta, mas ele já chegou em Atlanta Então o que eu vou fazer, galera Hoje a gente vai começar a construção da nossa próxima mega linha Vai ser uma linha que também vai sair de Washington Essa linha ela já existe, né Ela já está chegando aqui em Big League Mas a gente vai expandir ela passando por Charlotte, Augusta e lá em Tallahassee E depois eu já vou, se sobrar uma graninha Fazer outra linha saindo de Miami E essa linha ela vai conectar em Tampa, Tallahassee Que vai inclusive terminar a nossa outra linha lá Seguindo por Pensacola, Nova Orleans, Jackson E aí vai seguindo aqui pela região da Bahia aqui, né Que no caso seria o Golfo do México O Golfo do México é um pouco mais pra frente aqui, né Seria depois do Pântano aqui de Nova Orleans, eu diria Mas é a região do Caribe aqui, certo? Que pra baixo inclusive fica a nossa querida Cuba Que dá até pra ver, olha pra você ver Dá pra ver Cuba aqui já, ó Mas enfim Com isso a gente já vai ter duas mega linhas Três mega linhas, aliás, né Que já vão conseguir atender muito bem todas essas cidades aí Principalmente das costas, né Vocês estão vendo que eu tô focando na costa Faz muito sentido focar na costa Porque realmente é muito mais plano Não tem nem dúvidas disso É onde a gente mais consegue construir linha Com custo mais baixo, né Que tá sendo uma boa estratégia A gente viu aí no último episódio, inclusive, né A gente teve essa comprovação Sendo assim A gente já tá com 1.640.000 e tantos ali no bolso Eu já consigo, se quiser, pagar esta dívida E o que eu vou pagar Porque já libera pra gente emitir mais um título, tá Se a gente precisar Vou esperar um tempo Até a gente conseguir ali uns 1 milhão e alguma coisa de novo, tá Sem muita pressa A gente continua sendo a segunda empresa mais valiosa de todas Lembrando que o Barty Schlock da Flamingo Rail Inc Tá expandindo muito rápido E detalhe Esse cara é justamente o garotão Que tá, ó Tem uma fazenda lá na PQP sendo vendida Eu não quero ela não, mano Mas esse cara é justamente o cara que tá do nosso lado Tá Ou seja, o meu maior rival É o cara que tá literalmente do meu lado Tá E isso é um problema, né Não preciso nem de dizer Mas tudo bem Vamos lá, então Vamos esperar esse dinheiro juntar aí Logo mais a gente já começa as horas E como podemos observar No último relatório do ano de 1832 Tivemos um aumento aí, né A retomada do crescimento da receita da nossa empresa Ainda a gente não tá nem perto de recuperar onde a gente tava, né A gente chegou a bater aí de receita ferroviária Algo em torno de, deixa eu ver, lucro na verdade, né Deixa eu ver os lucros A gente chegou a bater 1485 1.485.000, na verdade E agora a gente tá chegando nos 1.000.000 de novo Mas, ponto importante Se a gente for olhar a receita bruta Que a gente tem com as nossas linhas A gente vai ver que a gente já bateu com folga A receita recorde que a gente teve de 1.984.000 Porque nesse último trimestre a gente teve aí uma receita bruta De 2.251.000 Só que o custo de operação com tanto de trem andando é muito alto, né Porque a gente tá com muito mais trem Inclusive falando de trem Se a gente for dar uma olhada aqui A gente vai ver que a gente tem cerca de 29 trens em uso E o outro cara que tá na frente da gente tá com 45 Então a gente até aumentou a quantidade de trens Mas, mano, o bichão ali tá violento na parada, viu E dá pra ver que o cara tá fazendo muita linha aqui, cara O malocão tá... Vai ser ruim E bem, galera, seguinte A galerinha começou a chegar aqui já em Augusta Que é uma das cidades que a gente já tá planejando atender com a nossa linha E eu não tô nem aí Eu vou concorrer com eles nessa cidade E vai ser a primeira cidade em que duas empresas vão concorrer Como, no caso, a minha linha tá atendendo essa cidade de Augusta Com outras cidades que eles não atendem Não vai ser tanto um problema Porque apesar da gente tá atendendo a cidade juntos Eles atendem outras cidades E levam os passageiros pra outras cidades E eu levo pra outras Não tem nada a ver, né Então a gente tá concorrendo Mas só se eles expandirem pro leste Que, de fato, a gente vai ter problema, né E resto A gente vai começar agora, então A nossa obra aqui Levando a nossa cidade de Bicklick Até aqui na costa Em Tallahassee E depois pegando aqui de Miami Levando até Tallahassee E quem sabe um pouco além E não podemos esquecer também Da cidade de Durham Tá aqui no meio E que a gente vai começar uma linha aqui Em Wilmington Ou Norfolk Ainda eu vou decidir Mas acho que vai ser em Wilmington mesmo E a gente vai pegar essa linha Pra começar um eixo Que vai ir pro interior depois, né Enfim Bora lá, então E vamos ver O que vai dar pra fazer Com o dinheiro que eu tenho aqui E também Vale a pena dizer A gente tem aqui um título de dívida Que a gente pode emitir Com juros até legal Pra 1.629.000 6,7% de juros É bastante considerável, tá Então, considerável No caso, bom, né Dá pra considerar Porque o juros tá bom Mas vamos lá, então Vamos fazer essas obras aqui Vamos ver como é que vai ficar Sendo que a cidade de Atan Aliás, Augusta Vai ser a primeira cidade Que vai ter participação De duas empresas Bora lá Tchau 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 E senhores Aqui temos então A construção Da nossa nova linha Que sai lá de Big League Que já ia até lá Até Tallahouse E de Miami Que vai até Nova Orleans Teremos duas grandes linhas Agora construídas em Augusta Que é a única cidade Que a gente tem competição Entre duas empresas Aqui até então Tá no mapa inteiro Inclusive em relação Aos outros concorrentes também Quando eu construí A minha estação lá O cara já mandou Uma mensagem falando Então é assim que a gente Vai se conhecer E aí ele começou a comentar Todos os investimentos Que eu fazia Eu fazia um trilho E ele começava a falar O que você vai vender Com essas estações Não sei o que O cara tá enchendo meu saco já Já virou o pé no saco já Mas enfim A gente vai agora Fazer essas linhas Que eu espero Que vai aumentar o lucro E a rentabilidade Da nossa empresa Porque o cara Tá ganhando grana Apesar de que o valor Da empresa deles Não tá tão superior A minha E eu fiz muito investimento A gente tá com 12.324 km de ferrovia Que é quase o dobro Do segundo que tem mais Que é justamente Esse cara que tá enchendo meu saco E outra coisa que eu vi E outra coisa que eu vi também É que ele tá com uma Um problema seríssimo Tá Com relação A mobilidade aqui Dá pra ver né Muitos trens parados Durante muito tempo Tá vendo Nesse entroncamento ferroviário Ou seja As nossas linhas São mais eficientes Que a dele O jeito que ele Construiu as linhas Ferroviárias dele É muito mais barato Só que Ele comprou um monte De trem Pra botar nessas linhas E não tem organização nenhuma Então Em tese A gente é muito mais eficiente Do que eles mesmo A estrutura que a gente tá fazendo Separando as linhas E os eixos ferroviários certinho É mais caro Porque a gente paga mais caro Por plataforma Por exemplo aqui Eu já reservei as plataformas Pra gente colocar As linhas de carga Tanto no eixo Que vai lá pro norte Quanto nesse outro eixo Que vai lá pra Miami Então É caro Pra construir Mas Definitivamente Muito mais eficiente E organizado E querendo ou não É um investimento Que a gente já tá poupando Pro futuro Porque eu não vou precisar De gastar com isso depois Mas de qualquer forma Vamos lá então Fazer essas linhas Tá Bem A primeira linha Que a gente vai ter aqui É justamente a linha Saindo de Tororaz Indo pra algo Na verdade eu não vou fazer Ela saindo daqui Não Pode ser daqui mesmo Eu vou fazer ela saindo Sempre do litoral Apesar de que No caso O Washington Também é litoral Então eu vou fazer A linha saindo De Washington Mesmo Ela vai sair de Washington Passar pro Charlottesville Big League Charlotte Da hora que tem Uma cidade Chama Charlottesville Tem uma que chama Charlotte Augusta 2 Que é a segunda Estação de Augusta Que é a minha Tá lá E depois volta Por aqui De novo Novamente Tá E aí a gente vai ter Mais um eixo ferroviário Construído Sem muitos problemas A gente já vai colocar Aqui o que dá Pelo menos De recurso De trens pra fazer A gente ainda não tem O trem expresso Mas daqui a pouco A gente tá pegando E assim que a gente tiver condição A gente já coloca ele Por enquanto eu vou colocar Dois trens O jogo já tá dizendo Que a gente vai com Dois trens Conseguir atender de boa Já Até porque Diferente da outra linha Essa aqui é uma linha Que dura 56 dias Quase três vezes menos Que a outra linha Lá da Costa Veste E esse trem aqui Que a gente tá usando Ele é bastante eficiente Em relação ao primeiro trem Que a gente tava usando lá Bem Eles tão aí falando Dos problemas Que provavelmente A gente vai ter De direção Porque eu acho Que eu ainda não coloquei Algumas coisas de direção Inclusive eu tô vendo aqui Que eu preciso também De colocar Algumas grelhas aqui Que faltaram nessa minha outra linha Se não vai dar problema Inclusive a gente teve Esse problema Na minha linha De Miami A gente até viu Já vou aqui arrumar Já Mano é muito fácil É muito dinâmico Organizar as linhas Nesse jogo Cara Todo jogo de iniciamento Tinha que ser assim Fácil Fácil De conseguir organizar Tá E pelo jeito Agora tá tudo certo Né Acho que Acho que deu boa Ah tá Não tá certo Ah É porque eu tive que Reconstruir essa linha Aqui ó Aí o jogo não tava Identificando né As vias ali Mas agora tá certo As grelhas já estão construídas Por todos os lados Deixa eu só dar uma Confira pra gente Não ter problema Já tô vendo as grelhas ali Já tô vendo as grelhas aqui Já tô vendo Aqui também Perfeito Então já pode operar já Já vai começar a operar agora E a outra linha nossa Vai ser justamente A linha que vai ser de Miami Por Tampa E Tampa né Inclusive ó Nossa rentabilidade aumentou Foi pra 1.310.000 A gente tá quase passando O nosso recorde de 1.5.000 E a receita geral Até que não aumentou tanto não O que diminuiu muito Foram os gastos né Principalmente os gastos diversos Que provavelmente foram os gastos Que a gente teve Com relação aos trens né Que a gente tava construindo Nessa linha da costa leste aqui Mas enfim Continuando a nossa Maravilhosa linha Ué mano cadê Eu tava construindo a linha A linha sumiu Caralho Enfim Vai por Tampa Talahaz Pensacola Mano Pensacola Vão esquisito né E Nova Orleans Aí depois a gente volta Essa linha aqui Ela não tá concluída Ah eu não vou terminar ela E querendo ou não É A ideia dessa linha aqui Seja mais ou menos Do mesmo tamanho Da outra linha Que a gente tem também Na costa leste E essa linha Provavelmente ela vai conseguir Seguir aqui né Por todo esse golfo Como eu disse pra vocês E dela vai sair Vários entroncamentos Pro interior e tudo mais Aqui a gente vai colocar também A nossa querida Dunhan Apesar de que eu já tô vendo ali Que eu aparentemente Eu já tenho dinheiro Pra gente fazer o trem expresso Mas como eu não tô com dinheiro Pra fazer por enquanto O investimento que eu preciso Pra duplicar as vias E separar a linha de carga Da linha normal Essa linha vai receber o trem Que carrega tudo Que é justamente o Dunhan aí Que ele é híbrido né Carrega de tudo E pronto Tá feito A linha Essa linha aqui Vai ser a costa sul Certo A outra linha É a costa leste E essa linha aqui Que a gente tem aqui no meio Inclusive Aqui a gente tem que tirar Maravilha A minha outra linha aqui Que é de Washington Até lá em cima Ela vai se chamar Deixa eu ver Centro leste Tá Eu vou deixar ela mais ou menos assim Ela fica mais Pega um pouco mais no meio Só que pro leste Puxado pro leste Aí depois a gente vai fazendo Uma nomeação aí Um padrão de nomeação Mais interessante Né Inclusive deixa eu dar uma olhada A gente tá aí Costa sul Centro leste Já vão começar a operar Mas a gente tem Alguns problemas Seríssimos Pra resolver Nessas linhas Nas duas linhas Tá O primeiro deles é A gente precisa de construir Armazém nos pontos De baldeação Que no Castelinho Talahaz A gente precisa também De construir um armazém Em Miami Que são pontos finais De linha Ou seja Todo recurso industrial Que chega nessas cidades E quiser ir pra outra linha A gente precisa de ter um armazém Pra conseguir né Fazer essa baldeação aí E além disso também A gente precisa de construir Pontos de manutenção Eu É o principal Inclusive Tanto a Paradinha aqui De torre de abastecimento Quanto a própria Estação de manutenção Tá Inclusive eu observei aqui Na minha linha Da costa leste Vocês não viram Mas aí ó Pequena pane De novo Se a gente clicar A gente consegue ver A manutenção Tá vendo Cara A gente precisa de construir Mais algumas torres De abastecimento Principalmente entre Miami e Jacksonville Tá E também Algumas garagens De manutenção a mais Também Tá A gente tá tendo Problemas seríssimos Com isso E eu já vou fazer Isso agora Tá Eu vou construir Uma torre de Ah Se bem que a gente tem Uma torre de abastecimento Ali atrás Mas eu vou construir Uma torre de abastecimento Aqui Porque Os trens que eu tenho Atualmente Eles não são tão bons De autonomia Tá Esse é o grande problema Então eu sou meio que Forçado a construir Uma torre de abastecimento Entre cada cidade Eu não tenho muito Como escapar disso Dá pra ver né Tipo Pô O cara acabou de sair Ali de uma torre de abastecimento Ali logo atrás E já tá sem água E água querendo ou não É um recurso de uso constante Então se tá sem água É porque realmente Eu preciso de construir mais mesmo Não tem como escapar E agora a gente vai pegar O nosso querido Firefly Tá Esse veículo me lembra Minha avó Instável e lento O cara tá falando De veículo estável E lento Pro veículo mais rápido Descoberto Até então Beleza Beleza Esse clica Esse aí sabe muito Mas de qualquer forma Vou dar uma conferida aqui Pra ver se a gente tá Com todas as posições Já setadas Eu acho que agora Tá tudo bonitinho né Só pra dar aquela conferida Básica mesmo E eu já vou construir Mais algumas outras Torres de abastecimento Nessas novas linhas Que a gente acabou De fazer agora É a primeira coisa Que eu vou fazer Depois a gente vai Pro depósito de manutenção Porque o depósito de manutenção Ele demora Um pouco mais Pra ser necessário Já a água E olho essas manutenções De torres de abastecimento Ele Desde o dia 1 Que o trem começa a rodar Já começa a gastar Muito rápido Havia espaço Pra uma estação de trem Nessa cidade Não acha? Ixi Se ele tá falando isso daí É porque Provavelmente Ele tá expandindo Pra alguma cidade Perto de mim Aonde? Tá Não parece que ele fez isso Aí tudo bem Prontinho Coloquei todas as torres De abastecimento Que eu precisava Tá O bom é que a gente Já consegue colocar As linhas pra operar Mesmo sem ter essas paradas Infelizmente Eu não tenho como Pegar esse esquema De pilhagem A prática da prospecção Clandestina De funcionários Mais experientes De outras empresas Infelizmente Não tem muito Que eu possa fazer Mas um ponto importante Que isso me lembrou É que a partir de agora A gente provavelmente Vai começar a ter Um gasto bem grande Com funcionários A gente tá com 96 funcionários No total Por menos Engenheiro A gente tá com 96 foguistas Que é os caras Que alimentam o motor Do trem Né? Combustível e tal A gente tem aqui 96 funcionários Que é os caras Que ficam dentro Do vagão ali Cobrando ticket E tudo mais 120 seguranças O que tem que garantir Porque agora Esse cara tem Grandes chances De começar a me sabotar E se a gente Não tiver segurança boa Vamos de ralo E também A gente tem como Contratar os sabotadores Pra sabotar o cara O que provavelmente Eu vou começar a fazer Só que como eu tô Com um monte de linha E algumas indústrias Um monte de indústrias Nessas linhas Pra atender Acho que o investimento Nelas por enquanto Ainda vai ser Mais interessante Tem uma mina de carvão Lá na PQP Que os caras tão vendendo Eu vou pegar Quem não anda a lança Aí é minha Porque, bem Tá do lado da minha cidade Aparentemente, né? Ninguém mais quer esse lixo Além de você Relaxa, meu irmão Você quer investimento futuro, tá? Você não sabe de nada Esse cara tá me deixando puto, hein? Esse cara tá me deixando puto Mas, enfim Agora a gente vai construir aqui Um depósito de manutenção Aqui em Tallahassez Até porque Aqui é um ótimo local Com depósito de manutenção Porque duas linhas Passam aqui, né? E, além disso também Eu vou construir um depósito de manutenção Que na verdade já existe, né? Em Miami E, talvez Eu vou construir um depósito de manutenção Ali em Nova Orleans também, tá? Além de construir Outro depósito de manutenção Aqui no meio também Provavelmente eu vou construir Um depósito de manutenção Aqui em Big Leak Vai ser uma cidade Que vai passar pro Durham Aqui, né? A gente vai fazer um outro eixo aqui Acabei de alunçar com o prefeito Para discutir Essa sua série de alguma coisa ali Que ele falou Que provavelmente É me ofendendo Como sempre Maldito seja esse cara, velho Pano e manutenção necessária Tá vendo? Acabei de falar pra vocês aí Que a gente tá tendo problemas Com galpões de manutenção, né? A gente até colocou Um galpão de manutenção Aqui na cidade de Wilmington, tá? Que ele tem aqui Um depósito de manutenção De fato Só que o depósito de manutenção Por padrão Todos eles estão setados A fazer apenas a manutenção Acima Quando tiver abaixo Aliás De 60% da condição do motor Né? E isso é um problema Porque Esses meus trens aí Aparentemente Eles meio que Pifam antes disso Né? Antes dele atingir o 60% Ele já tá pifando E isso vai acontecer Com vários trens Pro nome de carga e tal Né? Não tem muito o que fazer E Flamingo Rail É a companhia mais valiosa Aí, né? Eles ainda continuam Na frente Filhos da mãe E eles deram Uma certa saltada Né? Vamos falar a verdade Bem, vamos lá então Tá? Eu vou construir aí Mais um depósito de manutenção Aqui em Jacksonville Só pra gente Dar um jeito De dar manutenção aí E garantir De uma forma melhor Que principalmente Entre Miami e Jacksonville Que é um dos maiores trechos Entre duas cidades Que a gente tem aqui até então A gente não tem Tanto tem pifando Né? Depois eu faço uma linha Em Nova Orleans, né? Na verdade eu acho Que o próximo investimento Vai ser justamente Nova Orleans Aí a gente vai aumentar O número de trens Nas linhas, tá? Porque não adianta nada Aumentar o número de trens Se a manutenção Não consegue ser feita, né? No centro-leste A gente tem Deixa eu ver aqui Uma utilização de 73% Então a gente tá até de boa E no sul A gente tem uma utilização De 77% Eu imagino que Apesar de estar 77% aqui Eu consigo sim Botar mais um trem, tá? Só que Ainda tá faltando os armazéns Então agora Porque provavelmente A utilização vai aumentar Depois que eu colocar os armazéns Pra gente fazer Bodeação de recurso industrial De carga Então eu vou juntar dinheiro Pra construir mais um Depósito de manutenção Em Nova Orleans Que vai dar pra fazer agora E aí a gente já faz esses armazéns O nosso negócio de manutenção Inclusive ele consegue carregar Enfim, um monte de coisa Carne e tudo mais E leite também, né? Outras coisas aqui E dá pra ver que ele já tá fazendo A baldeação de recursos Pras outras rotas, né? Cerveja, madeira E tudo mais O que é muito bom, né? Só que primeiro Antes de começar a fazer Esse atendimento de indústria Que vai ser a próxima etapa Da nossa linha Que é agora, tá? Que a gente vai fazer Eu já vou construir de uma vez O próximo armazém Miami Porque é a única coisa que falta Pra gente conseguir utilizar Na máxima capacidade E o aproveitamento Dessas linhas Pra transporte de carga Que é o próximo passo E prontinho Vamos construir aqui então Agora o nosso depósito Em Miami Sempre eu coloco Recursos básicos, tá? Nesses armazéns Porque a minha intenção É atender as mercadorias Primárias das linhas, tá? Que geralmente São os primeiros recursos Que uma cidade exige, né? Inclusive Miami Provavelmente Deve estar recebendo Já alguns recursos Como por exemplo Já recebeu que carne, né? Pra virar uma cidade E deixar de ser um assentamento Mas aqui, ó Coisas que a gente precisa Tá? Pra uma cidade Cereal Milho Madeira Carne Cerveja Açúcar E tecido É isso, tá? Então todos os meus armazéns aí Nesses pontos de baldeação Eu tô tentando colocar Exatamente Esses recursos aí, tá? Aqui vai grão Milho E... Deixa eu ver É, tecido já tá aqui Perfeito Exatamente isso daí, tá? Agora A gente vai juntar Uma grana E apesar de eu ter Liberado o trem expresso A gente não vai fazer A divisão da linha expressa Pra linha de carga Por que, Carlos? Porque apesar de eu ter liberado E a gente já ter condições De fazer isso daí As minhas linhas Estão ainda com uma utilização Muito boa, tá? E, bem Eu preciso de aumentar A lucrabilidade delas Resumindo Eu preciso de aumentar O movimento delas, tá? E o que a gente vai fazer Pra aumentar o movimento delas? Tacando Bem industrial Nessas linhas Então Próximo episódio A gente vai pegar Várias indústrias Aqui na região Esse tanto de Mano, todas as fazendas De grão Essa mina aqui Que isso aqui é o que? Mano, é sal É a mina de sal ali Além de açúcar Todas essas fazendas Estão em volta Das nocesos ferroviários A gente vai pegar E vai tacar Tudo nas linhas Essas mercadorias Pra gente começar A transitar Ah, mas vai ter Várias fazendas Competindo entre si Aí, não tem problema Isso vai só encurtar A distância Do recurso Pra onde precisa ser atendido Inclusive dá pra ver Que essa fazenda Inclusive tá pagando Uma bela grana De subsídio Pra gente conectar A verdade é que a gente Tá expandindo muito mais rápido Do que os subsídios São emitidos E não tem nada de errado Com isso, né? Muito bom pra gente Na verdade Inclusive agora Que a gente pegou O Trem Expresso Eu acho que a gente Pode voltar A pegar Algumas coisas Que vão melhorar A lucrabilidade Da empresa Como por exemplo O Ape de Trem Que aumenta em 5% O preço das paradas Aumenta a velocidade máxima Porque as suas Comitivas podem fazer Curvas em 10% Também muito bom E todas as outras Paradas aqui em volta Que vão aumentar A eficiência delas, né? E é isso Vou encerrar esse vídeo por aqui Se você tá no favor Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Diga pra seus amigos Se tem que ser demais E o próximo episódio Vai ser puramente Pra transporte de carga E aí sim Depois disso A gente vai começar As obras Pra separar a carga Dos passageiros Porque aí vai ser necessário mesmo Tá? Tamo junto Até a próxima E fui